E esse é aquele cliente que vinha da Virgínia? Meu irmão, Raul. Como vai? Tudo bem, Raul? Meu gerente da oficina, Juan. Tudo bem, Juan? Como você tá, cara? Bem, tô bem. Muitas horas dirigindo. Hoje recebemos um cliente da Virgínia, que se chama Alexis. Na verdade, ele é de Honduras, mas é caminhoneiro no estado da Virgínia. O que você trouxe aí, Alexis? Eu trouxe o meu novo caminhão pra ver o que dá pra fazer. Pelo que estou vendo, o caminhão é um Freightliner. Não é um modelo comum que recebemos o tempo todo. Vejo que tá em más condições. Vai ter que fazer bastante coisa. Eu tinha vários caminhões antes. Já cheguei a ter cinco caminhões. Então, eu tô nos Estados Unidos há 23 anos. Eu já tive cinco caminhões próprios e motoristas autônomos que trabalhavam pra mim também. Mas quando a crise começou e o combustível aumentou, um começou a dar problema e o outro eu vendi. Acho que quando o preço do diesel subiu, afetou muita gente da indústria, dos transportes e o Alexis também sentiu isso. Perdi um caminhão que ainda tava pagando, depois o outro pifou, eu tive que vender os componentes, aí eu precisei ir pra rua pra comprar outro e vi esse caminhãozinho na loja. Significa muito pra mim porque me ajudou a sair de uma fase ruim que eu tive há um ano. Agora me fala, como tá a dianteira? Podem olhar, por favor. Eu acho que o preto ficaria legal. O que acha? Pro caminhão ficar elegante, bonitão? É, eu concordo. Bota um para-choque cromado. Grandão, bonito. Aproveita e tira o farol velho e coloca luzes de LED com HID na frente e de aço inoxidável e a grade também. Mas a primeira coisa vai ser tirar esse negócio aí de cima. É de ferro, né? Deixa eu ver. Não consigo adivinhar. É, não, acho que... Acho que é de... É de ferro, sim. Que tal botar uma vitrola de uma vez, estilo chihuahua? Sim ou não? É, na verdade, eu comprei assim. Com certeza eu queria tirar, sem dúvida. É, a primeira coisa que tem que sair dali. O que me dá medo, Alexis, falando a verdade, é a frente. Tô vendo muitas rachaduras aqui na fibra. Não gosto do aspecto geral. Olha os arremates. No mínimo, vai ter que trocar o capô. O que é isso, Alexis? Ah, isso aí é um... Tá solto ou tá quebrado? Não, é que mexe muito. Então, por precaução, pra evitar quebrar de vez, eu botei isso aí. É, só botar uma bucha. É isso que tá faltando. É, eu acho que dá. Igual aqui, nesse lado. Precisa tirar todos os degraus e trocar por outros novos, porque tá muito danificado aqui, nessa parte feita de fibra. A dobradiça das portas precisa tirar e trocar por novas, porque senão não adianta nada fazer tudo pra ficar bonito, sabendo que tá podre por dentro. Melhor substituir. Que altura você quer pro escapamento? Oi? Gostaria de subir mais uns 30 centímetros, pode ser? Sim, claro. Olha, eu queria fazer um paralama que já pegasse toda essa parte do... Do meio? Isso. A única coisa que talvez tenha que levantar é a quinta um pouquinho, pra não pegar na estrutura de aço, sabe? Também aqui atrás eu queria um para-choque desses de ferro que vocês fazem com as luzes, sabe? Fica bonito combinado com os... Que tem aquela caída. Aham, que puxa assim pra baixo com as luzes. Um nome, você pensou algum nome pro caminhão? Ah, eu queria botar catraxo. Catraxo? O que que é isso? Catraxo é como os hondurenhos se chamam. Olha só, vamos ver como está o orçamento, senhora Alexis. Tá. Sem medo, né? Vai ser um desafio tentar fazer esse caminhão ficar mais bonito. Ele chegou em péssimas condições, mas eu espero que no processo de desmontagem não esteja tão mal assim. Olha, Alexis, a gente tem até agora, incluindo tudo que discutimos sobre os acessórios, a pintura, incluindo tudo, estamos em 43.500. Não. O que que te parece? Ah, eu tô achando muito. Parece muito? É, é, na verdade sim. Mas a verdade, senhor Alexis, é que é muito trabalho pra fazer. Eu me sentiria à vontade com os 40. Eu não posso investir mais de 40 mil nisso aí. Alexis, me dá um minuto que eu vou conversar com o meu irmão. Se você preferir ficar lá fora, eu já te chamo, tá bom? O que que você acha? Tá bom. Então... Trata de amolecer o coração desse cara, hein? Deixa comigo, não se preocupe. O Rolando e o Raul estão conversando sobre o preço. Eu já fiz a minha proposta e não posso ir além disso. Eu espero que eles cheguem a um acordo, porque se não corre o risco de eu não fechar com eles. O problema é que o capô, pelo que eu vi, não vai sair por menos de 4 ou 5 mil dólares. E não dá. Com o valor que ele quer, não tem capô novo. Acho que vai levar uns dois dias pra revisar tudo o que tem de errado por debaixo do capô. É um atraso, mas temos que fazer. Tem que levar em conta que o cara veio dirigindo da Virgínia uns dois dias sem parar. Agora vai ficar parecendo que eu sou o cara mau aqui, que... Não, a empresa é minha e sua. Não tem isso de... Tá bom, eu só me preocupo com o capô, as peças de trás, o trabalho nas laterais, os degraus. E olhando bem, não daria pra gente fazer nada disso também. Eu vejo isso quando chegar a hora. E eu cobro de você ou o quê? Tem que levar em conta que o cara veio dirigindo da Virgínia uns dois dias sem parar. Se tiver que substituir o capô... Eu vejo isso quando chegar a hora. E eu cobro de você ou o quê? Não, aí é meio a meio. Tá certo, eu vou chamar ele. Penso que pode ser um risco, porque não sabemos o que tem debaixo... Debaixo do chassi, debaixo do capô. Mas como todo negócio, às vezes temos que arriscar pra pegar o trabalho e seguir em frente. Vamos ver o que o Rolando tem de bom pra mim, hein? Olha, Alexis, o seu catracho é muito sortudo, hein? Acabei de falar com o Raul e consegui amolecer um pouquinho o coração dele. Vamos fazer o catracho por 40 mil. Tá legal, eu acho ótimo. Eu só peço pra vocês que se a gente chegar nos 40, que sejam só 40. Eu tô me sacrificando pra levar isso e até onde eu consigo levar. Olha só, não se preocupa. Se passar disso, eu cobro do Rolando, tá bom? Ah, bom, vocês que se entendam. Eu sei que 40 mil é muito dinheiro, mas eu confio neles. São profissionais e vêm dos trabalhos antigos. Bom, eu acho que no final vai dar certo. Quando você voltar, você não vai nem reconhecer, você vai ver, hein? Isso, eu quero que o catracho seja um orgulho. Estamos prontos pra entregar o caminhão. Estamos checando pra ver se as luzes estão funcionando, ajustando as portas, limpando, ilustrando. Os últimos detalhes, pra na hora da entrega do catracho, ele estar bem bonito. Está 100%. O Anthony disse que... Não, 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 não. Não, mas a medida era essa. Não, não, tá muito alta. Muito alta. Estamos a poucas horas da entrega do catracho e estamos tendo problemas com as bolsas de ar. Tira tudo, já perdemos. Estamos perdendo tempo, cara. Hoje o Anthony veio e ensinou pros caras a quantidade de ar que tem que pôr nas bolsas pra que eles saibam exatamente a medida e possam fazer sozinhos. Eu tô aqui na Texas Chrome pra buscar o meu caminhão e ver como ele ficou. Oi, filho do Alexis? Legal. Meus meninos estão comigo. Eles estão muito empolgados pra ver como ficou o caminhão. Como se sente agora? Nervoso? Feliz? De tudo um pouco. Olha que esse caminhão nos deu muito trabalho, mas no fim, deixamos como queríamos. Estão prontos pra ver o caminhão? Sim, claro. Perfeito. Eu só vou ligar pro Raul. Eis o catracho. Esse aí é o meu caminhão? Aí. Uma joia. Ai, caramba. A verdade é que agora que eu vi o caminhão, tô muito impressionado. Eu não esperava uma mudança desse porte. Uau. Pra começar, fizemos uma coisa meio diferente. O que eu queria era um visual elegante e único. Escolhemos um preto, perolado, pra que de noite fique preto e de dia tenha um brilho de arco-íris. Pro para-choque, a ideia era deixar imponente. E como o caminhão tava meio caído, colocamos um de 55 centímetros reforçado. As luzes são de LED e é o único caminhão no país que emite uma luz negra. H&D, dos semáforos para o catracho. Certo. Na dianteira, nós tiramos o capô e colocamos um novo. Além de uma grade de aço inoxidável, toda estilosa. Fizemos o que você pediu. Botamos cromado na lateral e tiramos a roda. Polimos com uma máquina nova, que compramos. E botamos uma proteção nova nas porcas. Dá uma olhada nos parafusos. E o mais difícil pra mim foram os degraus. Foi o que deu mais trabalho. O que você tá vendo é algo mais reforçado, customizado. E com luzes LED da frente até atrás. O escapamento de 8 polegadas foi reduzido pra 5. A maior medida que cabia era 7. Mas pra mim ficou mil vezes melhor. A gente também incorporou espelhos especiais feitos de ferro. E um detalhe importante é que deixamos os originais. Pra quando estiver frio na Virgínia e precisar usar a calefação. Sim, sim, sim. Assim eles não congelam. Vem, porque tem mais surpresas. Olha isso, pai. Nossa. Não é demais? Nossa. Nossa, ele ficou muito bonitão, hein? Assim, nas suas viagens e lá na Virgínia, essa bandeira vai representar o seu país com muito orgulho. Vai botar Honduras no alto, irmão. Certeza. Esse foi o presente nosso pra você. Obrigado, Rolando. Essa parte de trás do catraxo foi o que mais me emocionou, mais me encantou. Eu gostei demais. Aqui, desse lado, queríamos que você tivesse um compartimento extra. Do lado de cá, é pra levar as baterias. E do outro lado, pra levar o que quiser. Colocamos essa proteção com luzes LED. E um tipo de deck pra você poder caminhar por aqui. E claro, aquele estilo de árvore de Natal. Com todas essas luzes aqui. Sim, sim. E LED. O que tem aqui é o melhor paralamas de aço inoxidável que existe, que foi feito sob medida. Tá reforçado na frente, aqui no meio e atrás. Sabe a única coisa que eu não gosto desse caminhão? Que não é meu. Eu quero reformar meu caminhão de um jeito especial. É um dos primeiros caminhões que nossa empresa, a TOC Trucking, teve. E eu quero dar uma chance de a equipe do Texas Chrome surpreender a gente. É esse caminhão? É ele mesmo. O que quer fazer? Olha, eu quero transformar esse caminhão completamente, de dentro pra fora. Eu queria que ficasse com a cara da nossa empresa. Sabe assim? A ideia é levar esse caminhão pra exibições, representando nossa marca mesmo. A ideia é transformá-lo completamente. Tá em boas mãos. Eu sei. O que quer pro lado de fora? Ah, eu gostaria de um tom azul ou preto. Duas cores. Tá bom. Assim, um design bonito, bem diferente. Pois é, o que eu gosto de fazer. A ideia é que depois de customizar, quando o levarmos embora, ele seja um cartão de visita pra gente, que vai representar a nossa empresa. Tenho certeza que podemos fazer um projeto sensacional. Tudo bem. Tô contente que Yogi e a família Ruiz, da TOC, estão querendo uma transformação completa pra esse caminhão deles. E aí, o que temos? Como vai? Yogi. Tudo bem? Muito prazer. Prazer, Raul. É um projeto pra levar pra outro nível. Eles querem que esse caminhão seja como um troféu. Não é um trabalho, um trabalho grande. É um trabalho gigante. Bom, a ideia é que o caminhão represente o espírito da nossa empresa. Porque, além de ir pra estrada, nós também participamos de exibições, de competições. Na traseira, um para-choque de ferro. Podemos incorporar paralamas de fibra. Sim, sim. A ideia é o mesmo paralamas atrás, na frente e também de cada lado. Tudo bem. Aumentar o chassi. Aumentar a distância dos eixos. Olha, eu quero uma quinta nova. E pras rodas, eu quero substituir as rodas por alguma coisa assim. Sim, uma coisa mais moderna. Alguma coisa moderna. Porque elas estão com uma cara de antigas. O capô pode ser um pouco mais imponente. Por dentro, ele tá bem surrado, viu? Bem surrado mesmo. Os painéis, o piso, o revestimento. Eu quero tudo novo. Eu quero que troque tudo. Então, Raul, que tal fazermos um orçamento pra eles? Acho bom. E quem sabe fechar? Tudo bem, vamos lá. Com tudo que o Yogi e a família pediram, vai ser um caminhão fora de série. Espero que tenham dinheiro pra bancar. A verdade verdadeira é que são muitas mudanças pra fazer. Incluindo tudo, estamos falando de 148 mil. Nós temos um teto de mais ou menos 130 mil. Será que vocês não podem adaptar esse orçamento? Assim, 148 tá bem acima do que eu posso pagar. Pra um caminhão assim, com tudo que vocês pediram, é esse o preço. É muito trabalho de fabricação que envolve. E aí, o que você acha? Eu aceito, 135. Eu sabia que não seria fácil falar de números com o Yogi, mas parece que o moleque é muito mais difícil. Estamos em... Estamos em 148. Pra nós, o mínimo seria 140. O que vocês acham, 140? Tá, tá bom. Esse projeto da TOC vai ser um dos mais grandiosos. Que já fizemos. E quero que seja um dos melhores caminhões que já saiu da oficina da Texas Chrome. O Rolando me prometeu um caminhão, segundo ele mesmo, sensacional. E como 140 mil dólares é muito dinheiro, eu espero que ele entregue um caminhão que faça jus a esses 140 mil. Te agradeço, hein? Valeu. A gente se fala. O que eu queria fazer aqui era tirar todas essas mangueiras de água. Tudo isso, vamos tentar botar dentro do chassi, pra não aparecer, pra ficar uma coisa limpa. Antes de pintar no caminhão, eu vou me concentrar no motor. Quero que o motor fique bonito. Quero que passe por baixo, que saia por esse lado e suba por aqui. A ideia é instalar uma outra tampa pra esconder essas peças do motor. Pra que ninguém veja essa parte feia. Quando as pessoas olharem pro caminhão, vão ver alumínio pintado e o motor. Isso não é um caminhão para um mês, é para muito mais. E é um orçamento bem completo, bastante alto. Mas que dá espaço pra fazer algo diferente, criativo. Ainda não sei o que fazer com os canos, mas certeza que isso vai sair. Quero que seja de fé. Os que tem aqui são de 4 polegadas. Vamos fazer de 6 pra ficar mais bruto. E depois que estiver pronto, a gente manda cromar. Conto com você. Certo, cheque. O que precisa fazer agora é tirar todas as peças pra ficar o mínimo para pintar o chassi. Mas o pessoal tá sofrendo com os parafusos, com as peças velhas que enferrujam com o tempo. E qual é a solução? Tirar um pouco aqui e... Sim, eu vou aplicar um produto aqui. Sei lá, eu acho que é o único jeito do parafuso entrar mais e fixar. Pra que na hora de enroscar, ele nem entorde e nem emperre outra vez. Tá bom. Essa é a parte mais importante. Precisa ficar perfeito. E nem que tenha que refazer, tem que ficar bom. Pra mim, é importante que esse caminhão fique perfeito em relação à pintura. Eu sempre digo que o mais importante em um caminhão é a pintura. E quando se fala de pintura, Rayman é o cara que eu mais respeito nesse quesito. Mas é importante que a parte gráfica se destaque na pintura desse caminhão. Esse caminhão foi pensado pra ganhar prêmios. Com certeza, a pintura tem que ser a melhor possível. Então eu vou limpar a estrutura toda e fazer uma base uniforme. A intenção é ficar sempre entre os primeiros colocados. Eu vou brigar com unhas e dentes. Eu preciso de cada minuto pra trabalhar, para poder colocar cada detalhe que eu puder. A gente vai fazer uma sessão no centro, com alguns desenhos ornamentais. Eu quero aplicar um tipo de máscara e depois usar o aerógrafo. Eu tenho muitas expectativas pra esse caminhão, mas nunca se sabe, porque a disputa é duríssima por aí. Vamos fazer nosso melhor e ver o que acontece. Há uma semana eu mandei o Angel pra Califórnia pra buscar uma peça em alto relevo pro caminhão da TOC. É um detalhe não muito comum em caminhões e ficou muito bonito. Com isso, acho que é tudo. Cheio de frescura. Imagina isso no caminhão. Vai ficar incrível. Vamos ver o que o Papai Noel trouxe. Olha que bonito. Que beleza. Agora, imagina isso cromado. Vai ficar de outro nível. Tudo bem, cara? Tudo bem. Agora só faltam... Só faltam três. Tá bom. Contanto que fique tudo direitinho aí. Agora estamos instalando as luzes na parte de cima do caminhão. Nesse projeto, vamos usar um modelo menor. Um formato oval. Que vai ser amarela de noite com um botão pra ficar azul. Chegou a hora de botar o para-choque. Mas o detalhe é que ele pesa mais de 170 quilos e tá pintado à perfeição. Não queremos que raspe. Temos que usar um carrinho protegido com mantas. Pra que, na hora de posicionar e encaixar, não estrague. É pra competição. Não quero uma raspadinha. Atenção pra não tocar no piso, apesar da manta. Fora isso, manda a bala com cuidado pra não encostar no corpo do caminhão. Na minha vida, eu nunca vi um para-choque com mais detalhes. Tão bonito como esse e tão internacional. Feitos por mexicanos, com ferro americano e pintado por um costa-riquenho. É isso aí. Ô, ô, ô. Vai. Pronto. Pronto. Escolhemos o melhor do melhor em termos de acessórios pra esse projeto. Estamos provando, tirando e decidindo o que mais combina com esse caminhão. A gente tá dando os últimos toques na pintura. Ele tem uns desenhos por toda a lataria. E de longe dá pra notar que a gente usou sete cores diferentes. Vamos encerar mais uma vez, pulir. E eu também vou fazer uns desenhos em algumas partes aqui. E vai ficar de cair o queixo. Tudo bem, boa tarde, como vão? Tudo bem, e você? Tudo certo? Tudo, tudo. Chegaram bem? O Rolando disse que o caminhão já tá pronto. E a gente veio ver como tá ficando. A gente veio conferir pra ver se entregaram o trabalho que prometeram. Uau, meu Deus. Caramba. Muito obrigado, cara. Valeu. Ficou demais. Sinceramente, estamos muito surpresos. Uau. São vários detalhes. Literalmente te digo que foram semanas e semanas de trabalho. Olha só o interior. Abrindo a porta, tudo que tem do lado de fora se repete por dentro. Gravamos o emblema de vocês nos assentos que aproveitamos pra rebaixar. O piso do caminhão é de madeira, pintado no padrão da lataria, com os desenhos. Tem 36 caixas de som, vocês vão poder ouvir música do norte, as cúmbias. A qualidade é um espetáculo. O caminhão ficou muito bonito. A gente não encontra um caminhão assim na estrada. Olha a traseira, quantas coisas tem. São muitos detalhes. O que temos aqui são paralamas de fibra. Como esse projeto é único, diferente de todos os outros, aplicamos grafismo só de um lado. Os tanques de ar aqui também têm as iniciais TOC. Porque eles alimentam todas as mangueiras do caminhão. Uau, cara! A quinta roda de alumínio, como vocês pediram. E o que dizer do para-choque? Semanas e semanas de trabalho. E com o logotipo da TOC. Não acredito que é o nosso caminhão. É o caminhão de vocês. Podem apreciar os para-choques, os tanques ali. Como podem ver, os escapamentos também têm os desenhos gravados. Pra ficarem igual a pintura. Os degraus novos, com o logotipo. Os filtros têm luzes embutidas. Com os detalhes desenhados. Olhem só as portas, o padrão dos vidros. Fizemos a mesma coisa no quebra-sol. Pra dar um tipo de contraste. E ficar mais diferente. Pra mim, a parte mais bonita deste caminhão, sem dúvida, é a pintura. Os tons de azul, os grafismos, os desenhos. Que também se repetem na roda. Na verdade, tudo nesse caminhão tá incrível. Mas a dianteira me encantou. Porque olhando bem, é um capô totalmente único. Mais largo. E o que falar do para-choque? Trabalhamos pra ficar no mesmo padrão do capô. Com as quebras e o aço inoxidável pra combinar. Assim, quando as pessoas virem, vão saber que é uma obra de arte. O caminhão tá lindo demais. Os caras da Texas Chrome fizeram um bom trabalho. Agora sim, eu consigo entender por que demorou tanto tempo. E outra coisa muito importante. Quase que eu esqueço do motor. Uau! Dá só uma olhada. Também colocamos uma mocinha bonita. Típica do Texas. Ficou demais. Bom, agora vamos levar o caminhão. Deixar bem seguro e nos encontramos em Dallas. E aí, como vai? Raul, eu e o Rodrigues. Tudo bem, cara? Tudo certo. Olá, Mendes. Bem-vindo à Texas Chrome. Obrigado. O que eu posso fazer pra você? Vim trazer esse 379. Certo. Porque queremos pintar. O caminhão não é seu? Não é, não. Uau, seu chefe é legal. É, eu tô há dois anos com ele. Que cor vocês querem? Prefiro continuar com o amarelo. Tá. Mas uma coisa que brilhe. E o meu chefe queria tudo de uma cor só. Tá. É. Outra coisa que eu queria, além da pintura, era botar paralamas na dianteira. Os de 10 centímetros. E a mesma coisa na traseira. Certo, mas se botar os paralamas, sejam de aço ou de fibra, vamos ter que levantar a quinta entre 8 e 10 centímetros. Dois escapamentos de 10 pra pintar de preto. Tá, gostei dessa ideia. Pro quebra-sol, eu queria tirar todas as luzes de cima e colocar na peça. Quer que pinte o quebra-sol? É. O para-choque, eu vou deixar cargo de vocês. E aqui atrás, Sirildo? O que você quer fazer? Na traseira, luzes LED. Ou então uma barra, ou alguma coisa assim. Certo. Porque eu gosto muito de luzes. Tá em boas mãos. Não se preocupa com isso. Eu me encarrego de fazer um para-choque diferente. E em termos de orçamento, Sirildo? Seu patrão te deu um valor? Me deu um valor, sim. Legal. O Sirildo deve ser um cara de muita confiança da empresa. Uma pessoa que o dono confia 100% nele. Porque, basicamente, o caminhão vai ficar do jeito do Sirildo. Ano passado, fizemos 8 exibições de caminhão lá na minha cidade. E participamos de vários eventos beneficentes para as crianças da escola. Eles entravam nos caminhões com aquela carinha feliz de... Ai, que caminhão legal. Ai, fiquei sem palavras. O Sirildo só pode ser uma pessoa muito boa. Ele usa o caminhão dele em eventos beneficentes. Para mim, vai ser algo pessoal. Está nas minhas mãos, deixar bem bonito. E a janela traseira, Sirildo? O que tem lá? Aqui atrás, na janela, eu levo os meus dois anjos que estão comigo o tempo todo. As minhas duas netas que morreram. Elas se foram... Se foram de repente. A mais velha foi dormir normalmente um dia e, quando foram acordá-la, ela não respondeu. O coração parou de bater à noite. E a mais nova, Rose, faz uns anos que se foi. Ela tinha um ano e meio. Por isso, eu fiz essa homenagem para elas aqui atrás com as cruzes e as asas. Enfim. É uma história muito triste. As meninas morreram tão novinhas ainda. Eu não soube o que dizer. Na verdade, eu pensei na Carolina. Ela tem 12 anos. É a minha filha. Não posso nem pensar numa coisa dessas, porque eu morro. E essa cruz? Essa cruz representa os meus anjinhos. Eu coloquei ela aqui porque as meninas gostavam de sentar no capô. Você quer que continue assim? Quero. É bem difícil pra mim não pensar na minha família escutando a história do Cirildo. Pra mim, Cirildo, a parte mais importante desse trabalho é essa homenagem pra Samantha e pra Rose. Tô achando essa janela muito pequena. Quero que seja o elemento mais importante desse projeto. Vai ficar linda. As meninas vão adorar. Por favor. Beleza. Você confia em mim? Confio. Esse caminhão pra suas netas vai ser como um presente. É. São meus anjinhos. Quanto tempo vocês acham que vai levar? Entre seis e oito semanas, mais ou menos. Você se encarrega do orçamento? Sim. Vamos estudar os valores e ver o que podemos fazer. Ok. Eu me encarrego de deixar o caminhão especial. Pra suas netas e pra você. Obrigado. Pra mim, é um desafio pessoal levar esse caminhão pra um outro nível. Vamos fazer tudo o que ele pediu. E o meu objetivo é prestar uma homenagem pras meninas. Algo bonito, com muito respeito, pra ele sempre se lembrar delas. Sabemos o quanto você faz por essas crianças. Conhecemos o seu trabalho e respeitamos muito. Raul, eu tô aqui com o Cirildo e com o pessoal. Traz o caminhão, por favor, pra eles verem. Beleza, tô indo. Falou. Tchau. Na minha opinião, o caminhão tá muito bonito. Particularmente, gostei muito. Vai ficar com uma happy face quando vir o caminhão. Vamos ver. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Vamos ali! Ai, meu Deus! Você merece! Um aplauso pro Cirildo, por favor! Acho que eu tô mais emocionado que você. Não, é uma coisa. Com razão. O que mais? Oi, Cirildo, essas aqui são as minhas filhas. A gente falou muito pra você. Oi. Tá completamente diferente. Eita! Tá aí o seu caminhão novo, Cirildo. O mais importante pra mim era deixar a cruz original. Só demos um tratamento de aço inoxidável. Na pintura, mudamos o tom do amarelo para um ouro perolado em toda a lataria. Pra finalizar um polimento, pra ficar como um espelho. As luzes de LED. Certinha. Seis, seis e quatro. E tudo isso é o trabalho de todo o pessoal da Texas Chrome. Um timaço. E todos atuaram com respeito e carinho por você. Mas eu tenho um último presente. Seu neto que mandou. Vem ver. Olha aqui atrás. Sim, Cirildo. Meu Deus. Ficou tão lindo. Ficou bonito demais. Lembra que eu falei da janela? Que tinha as duas cruzes, da Samantha e da Rose? Transformamos em uma, mais bonita. Foi pra você, cara. Acho que a Rose e a Samantha devem estar bem felizes. Valeu, amigo. Não preciso agradecer. Nossa, eu não esperava. Minhas netinhas aqui. Agora sim, todo mundo vai, vai, vai conhecê-las. Porque são especiais pra mim.